Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Eu tô querendo um beijo seu, meu bem, não é nada demais, eu sei Quem dá não me esqueceu, sou seu, de mais ninguém pirei Eu tô querendo um beijo seu, meu bem, não é nada demais, eu sei Quem dá não me esqueceu, sou seu, de mais ninguém pirei Pirei no seu amor, só no seu amor, é...